Galera, vou mostrar um pouquinho aqui sobre as minhas aulas pra vocês. Tô acabando aqui, eu preciso sair, tipo, agora pra ir pra faculdade. É, eu tô acabando de fazer uma tarefa aqui que foi muito grande. Que eu e as meninas, a gente passou dias pra fazer essa tarefa. Tá difícil, gente. Tem muita coisa na faculdade que, tipo, muita coisa. Principalmente essa aula que a gente tem presencial. Tipo assim, são de 10 a 15 tarefas por semana. E aí a gente consegue fazer, tipo, a gente sempre faz as mais fáceis primeiro e deixa as mais fáceis pra depois. A gente, né? Só que, tipo assim, gente, dessa vez teve três muito difíceis. Então fica muito difícil. Eu faria diferente. Eu sempre fiz diferente. Eu fazia a difícil primeiro e as fáceis depois. E vocês? O que vocês fazem? Vocês são igual a Sofia ou igual a Tia Fê? Gente, agora não tá imprimindo, eu acho. Papai! Vê se tá imprimindo alguma coisa aí. Imprimiu. Ou não? No carro, você explica um pouco sobre o seu curso. Tem muita gente perguntando. É. Agora, no começo, gente, não tem muito uma coisa específica, sabe? Mas depois vai especificando. Uma das coisas é que, tipo assim, essa aula, essa é a única aula que tem essa tonelada de coisa pra fazer. E esse professor, ele é... Ai, gente, que raiva. Sério, a gente tá com muita raiva desse professor, porque ele é louco, ele é doido, ele fala umas coisas, ele age de uns jeitos, ele manda esse tanto de tarefa. E ainda... Ai... Tem que respirar, né, gente? Tô com um A na sala dele ainda, mas depois dessa tarefa aqui... A gente vai ter que ver, né, se vai continuar assim ou se vai descer um pouquinho a nota. Mas é a realidade, gente. Mas agora vamos lá, porque eu já tô atrasada. Gente, agora estamos indo. A Miss Girl tá aqui, ela tá almoçando. Por quê, Miss Girl? Conta por que você tá almoçando isso agora? Gente, por quê? Aquela tarefa, gente, que eu tava fazendo agora. Ai, que fã que coisa que eu ia fazer. Enfim, gente, eu tô com a blusa de academia ainda. Eu também, tô com a minha roupa que eu cheguei em casa e só troquei o short. Mãe, eu vou tomar um banho hoje. A gente tá por aqui ainda. E aí a gente tá indo. O que acontece? Minha gasolina tá acabando. Ai, gente, tô tudo dando coisa ruim, credo. Não, a gente ainda vai chegar nem muito. É, tá dando que a gente ia chegar 10 minutos antes. O nosso problema é muito chegar atrasado. Porque a gente já chegou atrasado uma vez e o professor não gostou nada. Bem básico. Sendo que nem foi muito atrasado, tá? Foi 3 minutos. Então, assim, 5 minutos. Mas mesmo assim, gente, 5 minutinhos. Chegou a gente depois 40 minutos atrasado. E ele nem achou muito. A gente tava junto. É, porque tava nós três, né? Pra quem não viu o vlog do primeiro dia de aula, ele implicou com nós. Virou e falou assim, trouble always comes in three. Que é... Problema sempre vem em três. Problema sempre vem em três. Porque chegou eu, a Maria e a outra Maria juntas. Gente, sacanagem, tá? Sacanagem. E o meu lanche, gente, que era uma fruta. Três torradinhas com queijo e... E qual é o nome do teu trem assim? Geleia? Não gosto de comer. Eu também não gostava não, mas ficou tão boa. Meu trem. Olha só a minha tarefa aqui. Enfim, gente. É isso. Essa aula que a gente tem hoje é em inglês. E aí, uma coisa que vocês sempre perguntam pra gente, principalmente, tipo, né? Pra mim, tipo, nos comentários. É, o que que a gente tá fazendo? Como que são os cursos? E não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Bom, eu tô fazendo business, que é a administração. Essa aula é a mais difícil que a gente tem. Aqui eu tenho, no momento. Sim, é a que eu falei pra eles. Essa é a aula que mais dá coisa pra fazer. Ele é, tipo, o professor que mais dá... É... Problema não, é... Tarefa mesmo, né? Tipo, assignments. E aí... É, tipo, real a mais difícil que eu tenho. É a que eu mais demoro pra fazer as coisas. Porque, tipo, é muito demorado as coisas que ele passa pra gente fazer. Ai, que difícil! Eu tô fazendo business, que é, tipo, a administração aí do Brasil. E aí, o que que acontece? A Maria... O que que você vai fazer, Miss Girl? Conta aí. Informagem. Maria vai fazer enfermagem. E aí... É... O que que acontece? Por que que vocês duas tem aula juntas? Se, tipo, assim, uma vai fazer enfermagem e a outra vai fazer administração? Gente, porque aqui nos Estados Unidos, os dois primeiros anos de faculdade, são, tipo, dois anos... Os dois primeiros anos básicos. General classes. Classes? Isso, são classes básicas que todo mundo tem que fazer antes de... Antes de... Não é básica, é base, né? Tipo, classes é uma base, assim, que você tem que ter pra depois poder começar a se especializar. Então, seria, tipo, matemática, inglês, história, essas coisas assim, mas gerais. E aí, depois, especialize. Então, mais pra frente, ela vai ter uma aula de como furar o braço e eu vou ter uma aula de finanças. É verdade. Como furar o braço. Como furar o braço. Mas, enfim, e aí depois, isso que vai se especializando, né? E aí, a gente vai fazer dois anos nessa escola que a gente tá agora, que é um college, que é uma faculdade, e depois a gente vai pra uma university, depois de dois anos, que é uma universidade. E aí, essa universidade, além de ser um pouco mais cara, né, você... É ali que você vai se especializar mesmo no que você quer fazer. Né, Miss Girl? É isso, basicamente. Tipo, geral. Toda universidade é mais cara. Isso, aí toda universidade é bem mais cara. Então, esse foi um dos motivos que a gente escolheu fazer a faculdade primeiro, que é aqui pertinho de casa e, tipo, é mais barato. Então, a gente consegue guardar um pouco do dinheiro que a gente não estaria gastando com a universidade pra poder gastar com a universidade daqui dois anos. Então, vamos ver. Vamos ver. E é isso aí. A universidade é, tipo, meio longinha, gente. Ó, o que que é? Nossa faculdade também, né? Meio longinha. Meio? É da meia hora lá de casa, gente. É bem longinha. Mas a faculdade, a universidade que a gente iria daqui dois anos seria 45 minutos, mais ou menos, lá de casa. 50 por dia. É. E tem que pegar, tipo, estrada pesada, assim, pra ir. Depende do trânsito. Imagina de tarde. Bom, você pega uma hora, mais de uma hora. Pra ir aqui na nossa aula, a gente tem que sair uma hora antes, pra poder chegar mais ou menos, tipo, uns 10 minutos. Então, é porque, tipo assim, é meia... Tecnicamente, é meia hora lá de casa, a faculdade. Porque hoje a gente sai um pouquinho mais tarde. Hoje a gente sai um pouquinho mais tarde. Mas, tipo assim, tecnicamente é meia hora lá de casa, a faculdade. Só que tem dia que dá, tipo, 40, 45 por causa do trânsito. Inclusive, o que a gente tá agora. Não, a gente nunca fez 40 minutos no escuro. Não, mas sim, é porque a gente saía... Ah, não, é porque a gente saía 3 e meia, né? A gente saía 3 e meia, tipo, exatos 30 minutos antes de começar a aula. Nossa aula começa às 4. Aí, a gente ficou, tipo, saindo 3 e meia. E depois de um tempo, a gente falou, não, a gente vai ter que sair um pouco mais cedo, tipo, bem mais cedo. Pra poder chegar lá, faltando, sobrando um pouquinho de tempo. E outra coisa que eu também tenho pra falar é das aulas, como que funciona. Bora lá. Bom, gente, as nossas aulas. Eu, Sofia, tenho aula segunda, das 4 às 5 e 15. E eu tenho 3 aulas online. Então, recebo tudo que tem pra fazer de tarefa online no site lá que eles dão, que mostra todas as tarefas. Você, Miss Girl, conta aí como é o seu. Eu tenho aula das 4 às 5 e 15. Presencial. Aí, eu tenho aula terça e quinta de manhã, das 8 e meia às 9 e 45. Presencial. E eu tenho mais duas aulas online. É, que eu todo dou um quarto. Que são, tipo, uma é metade online e metade presencial, né? Que é a que eu faço com você. É, por isso que uma segunda tem e uma segunda não, eu acho. Não, a gente vai ter várias segundas seguidas. Eu acho que... Gente, é porque semana passada a gente não teve aula. Eu acho que segunda que vem vai ter aula. Nem segunda passada e nem segunda retrasada. Não, tipo assim, segunda retrasada teve. Tipo assim, a gente teve uma aula, aí nossa primeira aula. Aí não teve aula na outra semana. Aí teve aula na outra semana e não teve na outra semana. E agora tá tendo de novo. Já faz cinco semanas de faculdade. Meu Deus, passou muito rápido. Não parece. Miss Girl, que faz, tipo, mais de um mês. Enfim, gente. É isso aí. A gente tentou explicar um pouco mais por cima. E agora, vamos lá pra escola. Chegamos, galera. Não estamos atrasadas. Ufa. Conseguimos chegar a tempo. A gente chegou, na verdade, dois minutos depois do que o... O trem lá tava falando. Gente, a gente pegou todos os sinais fechados. Sério. Que saco. E a menina diz assim, já chegaram? Estão chegando? Quando a gente chega? Aí a Maria, mano, sem querer mandou assim. Ah, a gente chega 4h50, uma hora depois. Sendo que, tipo assim, eu mandei. A gente chega em cinco minutos. Aí a Maria, 4h50? Foi uai. 3h50. Tão vindo do que? Vem se matar taruga? Agora não. Já, já. Gente, a roupa que eu vim. Eu vim com a roupa de academia, mano. Eu tô com a blusa de academia. Eu só troquei a calça. Tô com tudo de academia ainda. Eles estão tomando banho. A gente ficou fazendo tarefa na bordo. Eu cheguei em casa e não fiz a... Tarefa. Tô vendo até molhadinho. Tô cheirando assim. Eu me cheiro. Ai, gente. Sério. Pelo menos a gente não chegou atrasada, ó. Um ponto a mais. Uai, gente. É aí a gente tem que ir, ó. Quando? 3 de outubro. Uai, achei que era. 3 de outubro, 11h30. Vamos vim. Vai ganhar presentinho. Vai ganhar... Essa escola tá me matando, gente. Gente, não. É ex-professor. Sério. Eu e a Maria, a gente tava falando, Minuso. Que esse professor é o nosso que mais... Depois da aula e você também. Boa. Porque esse é o seu trabalho. Não é? Mais de manhã? Sim. Ah. Hein? A gente tava falando, esse professor é o que mais dá tarefa de nós duas. O seu também? Ou você tem algum outro que é pior? Eu acho que é. É. E aí, galera. Então... Pra segunda-feira, a gente dá, tipo, uns 10 quiz e mais 3 negócios pra escrever. Ainda bem que os quiz é, tipo... É um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil, né? É, é um mínimo. Sim. Ainda bem, porque ele mais recebeu, assim, um attempt aí. Attempt é, tipo, chance. Então a gente pode fazer tanto de chances que a gente quiser ter pra gente tirar a nota máxima que a gente tem. Então a gente sempre faz até tirar os 100%, né? Sim. Ai, eu não vou abrir, não. Gente, ele nem tá aí dentro. Acho que é você. Acho que ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Tem ninguém na sala hoje. Duas pessoas só. Mano, vocês apostam tudo que ele vai entrar e ele vai falar assim, ó. Hum, vocês chegarem. Semana passada. Quer dizer, a última semana que teve algo. Pássimo, meu coração, a gente não teve algo, eu juro. Não sei, né? Sedentária. Você tá combinando que eu sou mochila hoje. Eu e a Maria, a gente tá fazendo academia, tá? Então a gente não tá mais tão sedentária. É verdade. Só que não. Esses cara quase morreram. Andar ainda é um problema. Que horas são? Vamos ver se ele vai chegar atrasado hoje. São um minuto. Tem pouco a gente na sala, gente. Pois é. Gente, imagina ele mandando mensagem, a gente só não viu. Ele fala, tipo... Ai, gente, não vou conseguir ir na aula hoje. Não, o calendário hoje fala que tem aula. Isso eu vi. Vê se, tipo, ele mandou e-mail. Não? Eu acho que não é. O e-mail ele ia usar um box. Então, mas esse daí mesmo que eu tô falando, esse e-mail. Coitada, gente. A gente tá anteando ele. Por quê? Ele não veio. A menina tá chegando aí, ó. Você é a que tava aqui já? Não. Uma mãe. Estranho, né, galera? Gente, ele tá atrasado. Eu queria ter um culhão de poder chegar e falar que você tá atrasado. O que é culhão? Tipo, coragem? Eu também. Porque ele já falou isso pra gente. Ele já falou isso pra gente na nossa cara. Vocês sabem. A gente já contou isso. Ele fala desse jeito pra gente. Vocês estavam atrasados hoje. Não é ele ainda. Ai, gente, que estranho. Vixe Maria. Galera, todo mundo da aula tá chegando e ele ainda não chegou. Tô achando um pouco estranho. A gente tá fazendo agora um negócio, ó, gente, isso aqui, que é tipo pra ganhar ponto extra. Aí, enquanto ele não chega, né, já que ele não veio ainda, tá mó atrasado. A gente faz isso aqui. É isso aí. E, olha, outra coisa. Ele não é nada pontual. Porque a nossa aula sempre acaba depois. Não. Nossa aula tá sempre acabando depois. Minha aula de terça e quinta acaba 15 minutos mais cedo. Ah, pois é. A dele acaba sempre 15 minutos mais tarde. Tipo, não 15 todos os dias, mas tipo, sempre ele atrasa um pouco pra acabar a aula. Aí o povo começa a guardar as coisas e ele fica assim. Gente, eu não acabei de estudar a aula. A Maria, a gente acabou de ver que ela escreve o S de cabeça pra baixo. Mostra como que você escreve. Aqui, eu tava escrevendo, por exemplo, animals. Ela escreve o S de baixo pra cima. Eu escrevo, tipo, S assim, de cima pra baixo. Ela escreve assim. Que estranha. E, gente, é facinho de apagar, tá? Ele apaga a face aqui, ó. Vocês escrevem como? Comenta aí nos comentários, gente. De baixo pra cima ou de cima pra baixo? Chegou, galera. Chegou. Não, não fala não. Porque ele não deixou dar bom dia pra ele, porque ele tinha aconchegado na casa, não. Eu falei, ô, ô, ô. Gente, eu dei bom dia um dia pra ele e ele falou assim. Eu não quero nem ir falando nada quando chega, mas uma sombra. Gente, a gente tá fazendo um pouquinho pra ganhar ponto extra. E é tipo, tem a pergunta lá e a gente tem que responder no celular e no computador. Gente, adivinha quem perdeu? Mostra aí. A gente perdeu, gente. Ai, que triste. Deve uma hora que a gente tava muito close, mas aí... Mano, eu fiquei em sexto e eu precisava só do quinto. Mas aí a Belize falou mais alto. É. Não, o pior é porque tem que ser muito rápida nesse jogo. E eu não consigo. Tenho que ler, tipo, devagarzinho. O professor me pegou uma das tarefas da Maria pra ela. Mas eu acho que foi que ele esqueceu mesmo. Ele falou, tipo, espera aí. Mas eu acho que foi pra, tipo, porque ele achou... É, porque ele achou que você ia fazer uma pergunta, não sei. Acabou a aula, galera. Agora a gente tem que apastecer o carro e adivinha? Nem eu nem a Maria temos dinheiro. Mentira, tipo, eu tenho. É porque eu não tenho Apple Pay no meu celular ainda. Eu não botei no novo. Aí eu vou ter que passar dinheiro pra Maria e ela vai ter que pagar no dela. Eu tenho. Só que tá lá em casa. É o meu clonado, né? Clonado, cartão da Minuse, gente. Galera, isso aí, então. Estamos agora saindo aqui da faculdade. Temos muita tarefinha para fazer. Ele falou... Ele... Ai, gente, esse professor... O que tá irritando a gente é que ele é muito... Tipo, ele é ridículo. É porque ele acha que ele é engraçado. Mas ele é grosso. Esse é o problema. O menino lá, ele falou assim... Ah, alguém sabe a resposta? Aí o menino levantou a mão, falou a resposta. Ele falou assim... Nossa, essa foi a resposta mais... Boring que eu já vi na minha vida. Boring é, tipo, mais... Tipo, sem graça. Ai, gente. Coitado do menino. Fazendo o menino passar vergonha. Isso não é coisa que o professor faça, não. Ah, coitado. Mas é isso aí, galera. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Da nossa... Do nosso dia frustrante. Ai, gente. Mas tudo bem. Eu sei que vai ficar melhor. Vai melhorar, né? Miss Girl. Dias melhores estão por vir. Dias de luta. Dias de glória. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.